O último dia da cúpula da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos Os chefes de estado e de governo da região defenderam a ampliação de esforços para a parceria comum baseada na solidariedade no desenvolvimento regional A presidenta Dilma Rousseff ressaltou que a prosperidade da região está associada às ações conjuntas A terceira e última calque, a cúpula da América Latina e Caribe, consolidou a criação da CELAC A comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, que é uma fusão da calque com o Grupo do Rio O novo mecanismo surge para consolidar a integração dos 33 países da região como um grande bloco político, econômico, social e cultural A presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, destacou que a CELAC deve assegurar a independência econômica da região que conta com um elevado potencial de mercado de 600 milhões de consumidores O presidente da Venezuela, Hugo Chaves, propôs a criação de um fundo de reservas da América Latina e Caribe para que os países da região não precisem recorrer a outros fundos internacionais O consenso entre os chefes de estado é de que as nações devem estimular a produtividade estreitar os vínculos comerciais, criar um plano de segurança alimentar e erradicar a pobreza com ações solidárias e unificadas A presidenta Dilma Rousseff lembrou que a integração não é um caminho fácil e acredita que a CELAC vem para transformar essa realidade A CELAC é um pouco a expressão da capacidade que nós, os diferentes países, tivemos de encontrar conosco os mesmos de olhar para nós mesmos e de percebermos a importância estratégica e geopolítica dessa região No final da primeira sessão da CELAC, presidentes e primeiros ministros se reuniram para uma foto oficial Durante o encontro, os chefes de estado dos 33 países da América Latina e do Caribe aprovaram a declaração de Caracas O documento determina que as cúpulas da CELAC sejam anuais A próxima em 2012 será no Chile, em 2013 em Cuba e 2014 na Costa Rica